Vamos ver aqui, tem alguma coisa que dá para entrar aqui. Aqui foi que eu entrei, tem mais exposição aqui gente, vamos ver aqui a exposição. Bom dia, a senhora que é artista? Ah tá, maravilhosos né? Ai que lindos, como é que é o nome da senhora? Sejane Ramos, gente, ela é artista aqui, são seis artistas. Esses que fazem transposição, olha que lindo esse, lindo, muito bonito. Aqui é Gunga Rodrigues, aqui a senhora falou quem? Raiz Circulano, aí essas esculturas aqui, e esses quadros aqui são de carros, essas infografuras aqui ó, do sempre histórico, são da Laaria, e a filha da Raiz, esses aqui são meus também. Ah que lindo, eu adoro assim, nesse estilo, aham. Eu trouxe hoje para casa, e esses aqui ó, com as flores e aquela ali, são de gelo celestino. Muito bonita, as esculturas estão fantásticas também. É reciclado né? Ah reciclado, é mas é uma escultura também né? É exatamente. Eu estou falando besteira aqui, a arte eu acho assim, que a gente não entende, mas a gente aprecia né? Porque eu não entendo de arte, mas eu aprecio a arte, é muito bonito viu? Eu gosto bastante desse estilo de infografura que a senhora falou, esse tipo aqui eu gosto bastante, que ele remete bastante sim ao nosso povo né? Esse aqui ó, esse aqui de cima, esse aqui de cima, você foi ali na pracinha que tem umas casinhas assim? Não fui. Ah fui, fui na hora da passagem né? Aí eu peguei uma daquelas e fiz isso aqui. Ah que linda. E esse aqui ó, aqui embaixo tem uma escada, essa escada aqui de baixo. Ah tá, e quem que é essa moça do cabelo? Ninguém. Ah tá, aleatória. Tá certo então, e se a pessoa quiser comprar um quadro, tá tudo a venda, tá ótimo. Aí ó, aqui tem um ateliê coletivo, deixa eu te mostrar. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Vamos. Lindo, 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 gente. Aqui. Ah, olha. E que fresquinho aqui né? Não, não. Ah, mas pior que tudo que tá ali fora. Meu Deus, aqui tá uma brisa. Olha, Raíssa, Plano, Gomba, Rodrigues, Maria Lúcia e eu, seja nós. Aí a gente trabalha com cerâmica, com tela, escultura, acrílico, viola sobre tela. Uhum. É, gravuras digitais. É, mais telas, essas esculturas da Raíssa que eu acho maravilhosas. Que linda. Que linda. Perfeito. Ela faz no que essas esculturas? Hã? Qual que é o material que ela faz? É barra. Barra mesmo. Aí, por exemplo, ela usou ferro. Ah, não. Mas a cabeça é barra. É barra. Ai, que lindo, gente. Olha como é perfeito. Perfeito. Lindo, 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 lindo. Eu faço aqueles gatos. Todos nós fazemos esculturas. Ah, é assim que eu gosto. Olha que coisinha mais rica, gente. Olha que coisinha mais rica. Eu gosto. Como é que chama o tipo de arte desse aqui? Isso aí é gravura digital. Gravura digital. Mas eu gosto assim, esses traços. Os traços são como? Os traços chamam como? Mais ou menos naife. Naife? É. Ah, tá. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aqui da Raíssa. Aí a minha escultura é gato, aquela boneca. Ah, essa boneca tá linda também. Esses aqui são da Raíssa. Aham. E esse do índio aqui? Quem que é o índio? Essa aqui é de Ana Celestina. Ah, tá. Ana Celestina. E por essa da minha mãe. Ah, olha! Então já tem... Então o dom é da família já, né? É. E minha avó era artista também. O que que são essas coisas aqui? Sim, ali nós temos sacóis, bolsas. Ah, bolsinhas. Com... Por exemplo, isso aqui, ele pegou uns azulejos dali. Ah, e tem... Da igreja. E fez, sabe? Aí tem de juta, tem de pão, né? De algodão. Certo. E isso aqui são almofadinhas. Ó, que graça. Eu amo gato, né? Eu também. Eu amo gato e cachorro. Aliás, eu amo bicho. Falou que até calango eu gosto. Ah, eu acho que estamos calando. É, eu gosto. Onde eu vou falar? Olha os calanguinhos. E o Bente V cantando. Então é a minha paixão. Que legal. Eu amo os pássaros, mas o Bente V é demais, demais, demais. E que espaço fantástico esse. Imagina quando era... Que recebia, né? Hóspedes. Pensa. Você tomar um café, um salão... Ou de... É, nossa. Aqui com os bancos pra sentar e ver o pôr do sol, né? Umas mesinhas. Eu acho que aqui devia ser a hora de refeitório. Eu tô tentando fazer uma tela grande. Tipo assim, sabe? Remetendo aquele... Ai, faça. Faça que vai ficar lindo, viu? Gente, olha, tem uma escada muito bonita aqui também, olha. Que antigamente as pessoas desciam por essa escada aqui. E tinha uma outra saída aqui, né? Agora lá só mesmo pra fazer fotos, ó. Lindo, né? O hotel era fantástico, né? Ainda... O prédio ainda é muito bonito, né? Mas... Pensa num lugar bonito. Ela falou pra mim que virando a casa cor-de-rosa ali tem as casinhas coloridas. E não são essas daqui. Vamos ver se a gente acha. A gente já tá aqui mesmo andando, né? Vamos ver se a gente acha pra filmar, fazer umas fotos das casinhas coloridas. E depois vamos almoçar que eu já tô com fome. Vamos ver se a gente vai comer lá no Mangai. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse aqui no Centro Histórico. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Deu mais ou menos duas horas aqui de caminhada. E agora eu vou pegar um Uber e vou almoçar. E aí vou fazer outro vlog do meu almoço aí pra gente finalizar aqui o nosso último dia de João Pessoa. Eu deixo um grande abraço e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!